E aí galera, beleza? Como que vocês estão os seus loucos da cabeça? Alô? Alô, é o Maicon? Não, é o Pedrão. É Londrina? Não, Maringá. Ah, desculpa, desculpa. Tranquilo. Pegaram meu número, será que é coisa do dono da MT lá? Não sei, não quero nem saber, tá ligado? Bom galera, beleza? Como que vocês estão? Eu tô de boa, tô de boa hoje. No vídeo de hoje eu vou fazer o teste da interesseira, né? Aquele teste que a gente faz aqui no canal, testando as mulheres interesseiras por aí. Só que vai funcionar da seguinte forma, eu não vou sair na rua e vou tentar trolar alguma interesseira que eu encontrei na rua assim simplesmente, sabe? Eu tô aqui em casa hoje e eu fiz um Instagram fake pra mim. Eu fiz um Instagram falso, né? Com várias fotos minhas de carro, de moto e tal. Eu pedi pra alguns amigos meus me seguirem pra não parecer que não tinha ninguém seguindo, né? E mano, ficou bem top assim o Instagram que eu criei, sabe? E o que que eu fiz? Eu encontrei uma menina que eu desconfio que é interesseira, sabe? E eu comecei a dar like nas fotos dela, dar like, 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 like. Dei like em tudo. E aí, mano, ela pegou e reparou, né? Que eu dei like também, 899 like, 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 like. Aí eu vou pum, 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 que ele não manda um negócio piscando na tela. Parecendo uma pipoqueira, ela não vai perceber não, né? Imagina. Mas enfim, foca no assunto. Eu e ela começamos a conversar, tá ligado? E mano, ela não ficou muito de boa não. Na hora que ela viu que tinha umas fotos ali de moto no Insta, ela pirou. Ela falou, meu Deus, amo moto. Eu falei, nossa senhora. Aí tá, beleza, até por aí tranquilo. E aí, mano, eu peguei e falei, ah, eu também gosto de carro, tá? Ela falou, nossa, eu também. Eu falei, meu Deus. E mano, na hora que eu falei pra ela que também gostava de andar de carro, ela só mandou assim, hum, leva eu. Eu falei, iiii. Daí eu perguntei pra ela, falei, mas levar do quê? Ela falou, do que você quiser, com esses carros, essas motos que você tem aí. Você pode me levar do que você quiser. Eu falei, mano, tá querendo. Tá querendo, é interesseira, fi. É interesseira. Falou que eu posso ir do que eu quiser, carro ou moto, mano. Ela é interesseira. A única coisa que ela citou na conversa foi o carro e a moto. Ou seja, ela tava muito de olho no carro e na moto. E o que me deixou mais assim, meio com dúvida, se eu realmente deveria ir lá fazer esse vídeo, é que ela não quis falar onde é a casa dela. Ela não quis passar o endereço da casa dela. Ela passou o endereço pra mim, falou pra me encontrar com ela lá. E mano, sério, eu tô em choque. Por quê? Porque ela não quer passar o endereço. E mano, fica aquele negócio, né? Você não sabe. Já pensou se a mina é uma assaltante? É, tem que tomar cuidado, né mano? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tô indo pra lá e eu vou levar o pessoal que grava junto comigo, junto. E eles vão pegar e vão se posicionar pra poder filmar, é claro, e cuidar do ambiente, né mano? Vai saber se a mulher não tá armando uma cilada pra mim, Bino. É, vai entender. Beleza? Bom, o negócio é o seguinte. Vocês viram aí que a menina tá dando em cima de mim. Tá tudo certo. Mostrei na conversa, né? E bom, depois disso, vamos lá então, vamos encontrar com ela. Lembrando de uma coisa. Você que ainda não foi inscrito no canal, você tem que parar tudo que você tá fazendo e se inscrever aqui, ó. Se inscreve. Por quê? Todo dia tá saindo vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 da tarde. Então é muito importante você tá inscrito no canal e não esquecer de ativar o sininho de notificações, beleza? E também, vamos colocar uma metinha aqui de 150 mil likes. 150 mil likes, hein? A volta das interesseiras. Ih, eu não falei a melhor parte. Eu vou lá encontrar com ela, né? Mas, você está achando que eu vou de carro? Que eu vou de today? Não. Eu vou a pé. Eu vou encontrar com ela no endereço que ela me passou e vou chamar ela pra ir pro ponto de ônibus. Eu não vou de motinha. Vou de a pé. Hoje o negócio vai ficar louco. Hoje eu vou cansar essa barriga aqui. Então, vamos lá que a gente é uma interesseira pra trolar. Vem comigo. Bom, tô chegando no lugar que ela mandou eu encontrar com ela no endereço, né? Só que, como eu mandei meus amigos na frente pra pegar e filmar, eu também peguei e acabei chamando um outro amigo meu pra participar. O que esse outro amigo meu vai fazer? Meu amigo vai pegar e vai ficar de today campanando. Vai ficar de olho por ali. Ele vai ficar de olho por ali em cima da today. E, mano, se ela pegar e der a louca, porque eu vou encontrar com ela de ônibus, porque eu vou chegar lá a pé. Eu não vou deixar ela ver o carro. Vou de ônibus. Ele vai chegar de moto depois oferecendo uma carona. Vamos ver se ela vai aceitar. Bom, estamos chegando no lugar. E assim que eu chegar, mano, eu volto com vocês. Beleza? Não esquece. Vamos deixar o like. 150 mil likes nesse vídeo, hein? Deixa o like. Oi! Olha quem chegou. E aí, tudo bom? Bom, prazer. Mike, tudo bem? Tudo. Nossa, tá cheirosa, hein? Ai, obrigada. E como que você é bonita pessoalmente, hein? Meu Deus. E aí, cinemia? Você quer assistir um cineminha mesmo? Claro, esse foi nosso combinado, né? Nossa, então você gostou de mim, então? O que aconteceu, meu? Nunca ninguém chegou assim. Lógico. Achei seu Instagram, por acaso. Sério? Sério. Você adorou. Adorei, claro. É, pelo que você falou, você gostou, né? Sim. Bom, vamos lá então, mas eu nem sei o que está passando, meu, no cinema. Também não, mas a gente pode escolher junto na hora que chegar lá. Sério? Sério. Então vamos, então. Vamos? Vamos. Então, eu dei uma passadinha na casa de um amigo meu e acabei demorando, sabe? É, vai demorar um pouquinho mesmo. É, então, é que é assim, sabe? É, eu estava com o carro dele emprestado e aí eu acabei devolvendo para ele hoje. Aí, meu, tive que passar lá na casa dele e devolver, mas foi até que não demorou tanto, né? Por que você sentou aqui? Porque eu vou esperar o ônibus. A gente vai de ônibus? É, senta aqui, vamos conhecer. Meu, gostei muito de conhecer Luiz. Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. E aí, o que você faz da vida de bom? Fala para mim. Eu não vou para o shopping de ônibus com você. Por quê? Porque não. O que tem a ver? Ué, esse não foi nosso combinado. Ah, o que tem? Andar de busão é normal, todo mundo anda. Eu ando de ônibus todo dia. Mais um dia aí na vida aí, né? É nóis. Claro que não, eu não quero andar de ônibus. Eu não vou no shopping, vou sair com você de ônibus. E o que tem a ver na ísse de ônibus, meu Deus do céu? Você falou para mim que eu podia levar você para sair do que eu quiser. Tá, mas não de ônibus, né? Como que você vai levar uma pessoa para sair? Você quer levar ela para sair de ônibus? É, é o jeito, é o que eu tenho, é a minha condição. Mas relaxa, meu cartão de transporte está aqui, está fumegando. Tem passe no cartão a rolé. Você está aí de brincadeira. Relaxa, relaxa, já está chegando o ônibus aí, está chegando. Eu não vou para o shopping com você de ônibus, cara. Meu, o que tem na ísse de busão? Tudo, olha para mim. Você acha que eu vou chegar no shopping de ônibus com você? Ah, não acredito que você vai fazer isso comigo. Lógico que eu vou, eu já fiz. Você fez eu pegar e vim devolver o carro para o meu amigo hoje. Nem era para eu ter devolvido hoje, era para eu ter devolvido quarta-feira. Não mesmo, era para você ter pegado o carro e ter saído comigo. Não, mas por isso mesmo, porque eu preciso ficar mais tempo com o carro, né? Agora eu já devolvi. Por que você não pegou o carro e me levou para sair então, já que não é seu? Eu pedi isso emprestado para o seu amigo. Vamos fazer assim então, vamos fazer uma cor 2C. Nós saio hoje de ônibus e o dia que eu emprestar o carro dele, eu levo você para dar uma volta. Não. Prometo. Eu juro para você que eu levo você para dar uma volta. Eu não vou sair com você de ônibus, não. Todo problema. Imagina só alguém me ver descendo ônibus com você. O que tem? O pessoal já está vendo você aqui na frente do ponto comigo. Isso é uma vergonha. Senta aqui, vamos nos conhecer melhor. Nossa, você é tão legalzinha, você vai ficar chata agora. Eu vou embora que é melhor. Por que? Porque sim, eu não vou sair com você. Relaxa, senta aqui. Não é de ônibus, não. Senta aqui, vamos nos conhecer melhor, né? Estava conversando, estava... A gente não veio nada para nos conhecer, a gente só ia sair e pronto. Só isso. Só. Fiquei sem me chatei, hein, pô. Achei que não estava uma amizade legal. Não, a gente vai querer. Sei lá, achei que... Claro que a gente vai ter. É só amizade, você não vai querer. É só amizade. Só amizade? Só. Senta aqui, vamos conversar. Não, eu vou embora. Eu moro logo aqui, se está próximo, eu vou embora sozinha. Você vai voltar embora de ônibus, né? Eu vou. Pode ficar aí no ponto, então. Pô, espera aí, ó. Pô, vamos dar uma volta. O ponto de ônibus é aí, ó. Vamos dar uma volta. Pô, sério que você vai fazer isso comigo? Você não vai querer ir. Você viu você ter comigo? O que eu fiz? É, você queria pegar para sair de ônibus. Então tá. Esse aqui é o meu, do meu amigo, eu já devolvi. Ah, você sai de brincadeira, eu só pode. Por quê? Você é louco, por que você mentiu para mim? Hã? Por que você mentiu para mim? Mentiu do quê? Ué? Você falou que ia me levar para sair de ônibus. Era só para ver o que você ia falar. Ué, mas vamos sair agora, ir para o cinema. O que você está vendo para sair de mim? Ué, vamos para o cinema. Ah, você quer ir no cinema. Você estava me enganando, né? Lógico. Agora você quer? Claro. Então vamos, então. Então vamos. Mas não hoje, hein? Eu vou sozinho no áudio. Dá licença. Você já quer te dar um beijo depois de tudo que você fez? Não, eu só estou falando sério. Lógico que eu estou. Tchau. E aí? Parece que o jogo virou, né? Vai de ônibus aí, eu vou de áudio. Interesseira! E bom, cheguei aqui em casa e, mano, o que aconteceu foi bizarro. Falei para ela que os carros não eram meus, né? Que o carro que eu falei que ia encontrar com ela era de um amigo meu e que eu tinha acabado de devolver. Só que, mano, ela realmente, tipo, ela não aceitou. Se fosse para a gente pegar e sair de ônibus, ela não teria saído comigo. Ela não ia sair comigo de jeito nenhum. Então para vocês verem, mano, como que ela interesseira. E tirando as coisas que ela me falou lá, né? Durante a gravação que vocês viram lá, né, mano? Menina muito louca, mano. É, Maria Gasolina. Ela anda de busão todo dia. Mas de ônibus com o homem, ela não anda não. Vocês viram que na hora que eu mostrei o carro, eu peguei até fingi que ia dar um beijinho nela, mano. Deu um beijo assim, ó, na chave do carro. E ela beijou a chave do carro, mano. Ficou muito brava, muito brava. Agora o que me falta mesmo é esperar meu amigo chegar para ver o que ela falou para ele na hora que ele foi lá chegar nela. Com a Today chamando ela para sair depois que eu dei o troco nela. Bom, assim que ele chegar, a gente vai descobrir. Oi, moça. Se quiser eu posso estar te dando uma carona até a sua casa. Eu não quero carona. Não aceita? Por que você está me oferecendo carona? Eu nem te conheço, cara. Eu vi o que aconteceu ali, eu quis te ajudar só. Eu não quero carona, muito obrigada. Os homens nem emprestam, tudo é filho da puta. Por que você está me seguindo, cara? Eu falei que eu não quero carona. E aí, moça? Bom? Mano, conta para nós o que aconteceu. O que aconteceu lá? Você chegou nela depois, eu vazei, e aí? Eu vi pelo retrovisor, mas eu não entendi muita coisa. Pelo jeito... Eu vi a minha desesperada lá. Pelo jeito bom não deu, né? Porque senão você não estava aqui, né? Parei lá, chamei ela para oferecer uma carona para ela lá, para ver se ela queria ir para a casa dela. A menina me esculachou, mano. Só porque eu estava com a Todei. Você acredita? Sério, mano? Eu acredito. Nossa, mano. Eu acredito. Humilhação que a gente passa, né, mano? Mas brigadão, galera. O Fernando veio aqui hoje me dar essa força e fez o teste. Ofereceu a carona para ela, né? E não quis nem saber então, hein, mano? É, me humilhou o máximo, mano. Me humilhou o máximo. Falei assim, mano, em 20 minutos ele não me mandava uma mensagem, não me ligava, não fazia nada. Deu bom. Se em 20 minutos ele estiver em casa, que deu ruim, né? E, bom, vocês viram aí o que aconteceu? Vocês viram o que o meu amigo falou, o que aconteceu com ele também? Mano, toma cuidado vocês aí, porque nessa aí de rede social, internet, muita gente hoje em dia quebra a cara. Vocês estão ligados que é verdade? Bom, vamos indo nessa. Lembrando que a metinha de like aqui, ó, 150 mil likes. Vamos arrebentar o like, vamos dar voadora no like, vamos carimbar o dedo no like, beleza? E lembrando também, para quem não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal, no meu site, que está aqui, ó, no primeiro link da descrição. Compra lá, garante a sua, que eu estou indo para todo lugar do Brasil, beleza? Bom, agora vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri